Os integrantes do Tribunal Regional Eleitoral Cearense julgam amanhã os embargos de declaração, que é um recurso dos deputados estaduais Alcides Fernandes, deputados estaduais cearenses. Alcides Fernandes, doutora Silvana, Marta Gonçalves e Carmelo Neto. Cujos mandatos foram caçados pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral, pelo fato de o partido deles, o PL, ter descumprido a lei de cotas. Aquela que obriga os partidos a apresentarem um número mínimo de 30% de candidaturas nas eleições proporcionais. Vereadores, deputados estaduais e federais. O TRE, segundo a investigação que deu causa ao processo da cassação, O PL burlou a lei ao apresentar candidaturas falsas, fictícias. O recurso, os embargos de declaração, é praticamente só para os juízes dizerem que mantém os votos que foram dados no momento da cassação. Esse recurso não serve para quase nada, pois é somente para isso, para os juízes confirmarem a decisão e esclarecerem alguns pontos que, por acaso, não estejam muito claros. Não muda a decisão que caçou os mandatos dos deputados estaduais. Agora, após publicado o novo acordo, quer dizer, da decisão de amanhã, os juízes do TRE publicarão um acordão. E aí, com a publicação desse acórdão, os deputados estaduais poderão recorrer da decisão do TRE para o Tribunal Superior Eleitoral, que, cujo recurso, deve demorar mais alguns meses. Enquanto isso, os deputados continuam exercendo os seus respectivos mandatos, torcendo para a aprovação da PEC, da Proposta de Emenda Constitucional, chamada de PEC da Anistia, que está tramitando no Congresso Nacional e, quando aprovada, e não há dúvida de que será aprovada, isenta de punibilidade todos os partidos que não cumpriram a cota de gênero na eleição passada e ainda beneficia aqueles partidos que foram condenados a devolver recursos do fundo partidário ao longo dos últimos anos, por não atenderem as determinações legais na aplicação desses recursos. As multas foram impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sem dúvida, mesmo sem a aprovação da PEC da Anistia, proximamente, os deputados estaduais cearenses, que tiveram seus mandatos cassados, ainda terão, no mínimo, mais um ano de mandato, sem que o TSE decida a sorte deles. A justiça eleitoral também é muito morosa, tanto que ainda tem decisões, lá no TSE, O TSE ainda tem decisões a tomar referente às eleições municipais de 2020. Essas eleições aconteceram em outubro, no primeiro domingo de outubro daquele ano 2020. E ainda temos recursos para serem julgados. Alguns já foram julgados. Prefeitos que foram eleitos perderam seus mandatos. E, por essa razão, já aconteceram, inclusive, algumas eleições complementares neste primeiro semestre do ano.